A sua mãe, com certeza, sua mãe, sua avó... Ainda tem guardado, é? Ainda sobrou o quê? Diga lá. Tem esse ganchozinho. Tem o ganchozinho. O Buda. O Buda todo mundo tem. É, o elefante. Minha mãe dizia que tinha que comprar um elefante, botar ele de costas para a rua, que dava dinheiro. A bichinha morreu e não viu o dinheiro. O elefante está... Mago! Está caindo extinção. Não, o cachorro ainda vende. Em loja de jardinagem, tem eles na frente lá. Agora não é gesso mais não. Mas não é gesso mais não. Agora é concreto. É porque começaram a botar os cachorrinhos de gesso no jardim, ele foi derretendo, foi sumindo, né? Aquele caldo branco. Agora, sua mãe, sua mãe, sua avó sabe do que eu estou falando. A penteadeira de uma mãe, aquilo era uma maravilha. Tinha a torre aí, filho. Né? Tinha todo tamanho. Tinha, tinha, tinha a maçã. Igual o Silvio Santos, ele criou aquele depois que a Avon fez. Não era a maçã, a maçã. Aí tinha o toque de amor, topaz, charisma. Os toques de maquiagem com a bailarina. É, os toques de maquiagem com a bailarina. Ela rodou. Ela pegou a minha filhinha. É, dava corda e ela ficava... Não saia dali, né? A bicha ficava beba, ficava beba, tonta. Uma vela de sete dias, rapaz. Peraí. Era a penteadeira mais bonita do mundo. Todo mundo sabe que quem passou por esse tempo gostoso, bom, o que eu passei, tem essa experiência de ver... Era muita coisa ali. Vamos lembrar, o que é que tinha mais? A vela com aroma, a vela com aroma, queimava cheirosinha. Não, brilhantina aí, tu foi longe demais. É, o tempo da brilhantina, não é? É, talco tinha que ter. Mas... Não, mamãe botava talco em mim, parecia que ia estar... Eu disse, mãe, ia fazer uma tapioca? É, porque, ué... É, ela no pescoço, né? Aqui, tal, e... Chega... Eu... Né? Eu saí, ah... Se eu corresse, o cara dizia... Né? The Flash. É. Alfazema, alfazema, alfazema. Contorrer, contorrer do azul. Contorrer do azul também. E mamãe botava aqui assim na gente, tal. Mãe, eu estou sufocando. Mas sabe o que era? Que a mãe da gente queria ver gente cheiroso. Porque as tias, as professoras, né? Cheiravam, diziam... Eita, como está cheiroso, parece filho de barbeiro. Mas não é? É. É gostoso demais. Se você não teve isso, pena. Tenho pena, porque você perdeu um momento muito gostoso, muito bom. E sua mãe e seu avô sabem do que a gente está falando. É muito gostoso. Me deixaram dar... É saudade mesmo que eu tenho de ver a penteadeira de mamãe. Ué? Tinha um sapatinho ali, né? É. Umas botinhas. Tinha o... Pronto. Mamãe tinha um perfume... Era... O nome dos odorentos era... Branca de Neve e os Sete Anões. Foi? É. Eu usava uma vez e perguntaram. Olha, está usando que desodorante, os... Branca de Neve e os Sete Anões. Aí perguntaram assim, olha, vê se tem um anão morto aí, porque... Né? Porque de uma hora... Mas era tão legal, gente. Ah, saudade. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história. Olha, olha, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.